Raizinho Cabalé Eu tô apaixonado, eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta foto junto, contatinho já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só penso em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta foto junto, contatinho já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera